E outros três jogos também foram disputados nessa quinta-feira em Boituva. Quem foi ao ginásio perdeu até a conta de quantas vezes a rede balançou. Veja como foram os jogos. Mairinque entrou em quadra impondo pressão sobre Rubião Júnior. E logo no comecinho da partida abriu o placar. Mas isso foi só o começo. Com uma equipe bem postada em quadra, o time continuou indo pra cima de Rubião, que não teve chance de reagir. Só no primeiro tempo foram mais três gols para Mairinque. Na volta do intervalo, a história não foi diferente. Rubião Júnior nem chegava na bola. E foi assim que Mairinque ampliou e marcou mais seis vezes. Fim de jogo, Mairinque 10, Rubião Júnior 0. No segundo jogo da noite, num vacilo da goleira de Piedade, Vitoriana abre o placar. Mas Piedade reage e deixa tudo igual. Já na sequência, a equipe amplia, faz o segundo e o terceiro. Vitoriana não perdoa e marca mais um. No segundo tempo de jogo, o gol demora a sair, mas Francine de novo amplia e fecha o placar. Piedade 4, Vitoriana 2. Pra fechar a noite, o time da casa recebeu a equipe de Itu e foi logo abrindo o marcador. 2x0, Boituva. Só que Itu não deu folga. E no finalzinho do primeiro tempo, Patrícia descontou. E na sequência, empatou a partida. No segundo tempo, a tensão aumentou e aos cinco minutos, Itu virou o jogo. No final, Bruna aproveitou o passe e garantiu a vitória das visitantes. Final, Itu 4, Boituva 2. E ainda teve mais gols na rodada desta quinta-feira pela Copa. Em Itaberá, a equipe de Itacoarivaí venceu Nova Campina por 4x2. Já o time da casa foi derrotado por 8x2 pelas meninas de Itaguaí. E aí Obrigado.